Que bom que tudo se realizou Pedia tanto adeus pelo nosso amor Ficava em oração, entrava em depressão E você nem sequer me reparou Navego os sete mares só pra te buscar Não tente se esconder que eu vou te encontrar Minha estrelada faz, você me satisfaz Então se renda logo a esse amor O que eu sinto não dá pra explicar Você tem o dom de me fazer chorar Mas o que eu tenho pra falar Pare pra escutar É a minha história de amor Já não sei quem sou Enlouqueci quando você me beijou Guardo na lembrança Coi, 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 coi Oi daquele louco amor Pra mim não terminou Deixou de conquistar Que bom que tudo se realizou Pedia tanto adeus pelo nosso amor Ficava em oração, entrava em depressão E você nem sequer me reparou Agora que eu te tenho não vou te soltar Sei que foi tão difícil te reconquistar Minha estrelada faz, você me satisfaz Então se renda logo a esse amor O que eu sinto não dá pra explicar Você tem o dom de me fazer chorar Mas o que eu tenho pra falar Pare pra escutar É a minha história de amor Já não sei quem sou Enlouqueci quando você me beijou Guardo na lembrança Coi, 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 coi Oi daquele louco amor Pra mim não terminou Já não sei quem sou Enlouqueci quando você me beijou Guardo na lembrança Coi, 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 coi Oi daquele louco amor Pra mim não terminou Deixa eu te conquistar Oh, oh, oh Posto de amor Yeah Matheus, na guitarra Yeah 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 É Quis aim Já não sei quem sou Enlouqueci quando você me beijou Guardo na lembrança Coi, 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 coi Oi daquele louco amor Que me beijou Transcrição e Legendas Pedro Negri